O Brasil inteiro, agora o que vai dar muito certo é a Dica de Arte e Atesanato com Valéria Soares. Tudo bem, Valéria? Bom, Tati. Saudades de você, como passou as últimas semanas. Que bom. Valéria, hoje nós temos uma bolsa com capitonê. Com capitonê. Você comanda agora, Valéria. Eu vou ficar aqui só de olho nas dicas. Então, Tati, essa bolsa é super fácil. O capitonê o pessoal já tá bem habituado a fazer, né? Então tem aqui, eu pedi pro Serginho mostrar o gráfico aqui, como que a gente vai riscar. E eu vou usar a reguinha de dois centímetros, que é a mais fininha que tem. Nunca usei de dois, tá? Que menininha. Isso, a pequenininha. Então nós vamos precisar de um tecido de 80 centímetros aqui, por 1,20. Tá? 80 por 1,20. Então pode usar assim, o tecido tem 1,40, então eu tiro 80 só e tiro na largura do tecido pra cá. Tá? Então é só seguir o gráfico certinho. E onde tá em vermelho é o pontinho fofoca, que eu vou fazer um pra quem nunca viu, pra dar uma recapitulada aqui. Então eu vou fazer o ponto fofoca onde tá em vermelho no gráfico, que no caso daqui, tá com o xizinho. Ponto fofoca, que é o mesmo desse, o mesmo daquele coração da almofada vermelha. Eu começo aqui num cantinho, vou no outro cantinho, vou no outro, vou nos quatro cantinhos aqui, vou contornar esse quadradinho aqui, ó. E volto no primeiro de novo. Aí agora eu puxo. Aí ele forma a florzinha, olha. Formou a florzinha, eu venho aqui, dou um acabamento nessa direção, com um nozinho, e depois na outra direção pra ficar uma florzinha bem fechadinha. Pra garantir, dou mais um nozinho, que na hora que lavar não vai soltar, né? E arremato. O ideal é arrematar cada um e sempre deixando uma pontinha assim de quase um centímetro de linha. Isso aqui, o pessoal vê o avesso assim, não é falta de capricho não, é porque assim evita depois ele desmanchar, o do nozinho correr, ainda a gente tem uma margenzinha. Então eu vou fazer os quatro pontinhos, olha. Aqui, aqui e aqui, é a mesma coisa que eu fiz. Então eu já tenho um ali que tá prontinho, que tem quatro florzinhas aqui, tá? Eu vou correr só um pouquinho, Tati, porque tem bastante detalhe, bastante coisa pra gente mostrar. E a gente ensina tudo pra você que tá nos acompanhando. E a gente ensina pra dar tempo de fazer tudo, tá? Olha que linda esse, com todos os pontos. Então, esse aqui é aquele pontinho que eu fiz, tá vendo? Olha, o pessoal acho que já consegue visualizar, tá vendo as quatro florzinhas que eu falei? Aqui no nosso gráfico, os quatro quadradinhos, você passa o gráfico para o tecido, respeitando as medidas, em cada quadradinho você faz o ponto. Olha lá, os quatro que eu mostrei, tá vendo? Os quatro xizinhos. Então eu vou fazer em todo o tecido, tá? Olhando. Isso. Aí depois que eu fiz em todo o tecido, Tati, existem, por exemplo, com esse mesmo gráfico, eu fiz nessa apostila, você consegue variar cinco modelos. Então, o mesmo gráfico que eu fiz esse da bolsa, eu faço essa almofada que tá aqui, essa vermelha, tá vendo? É o mesmo gráfico. Aqui na mesa aqui, ó. Olha, tá vendo? É o mesmo gráfico. Então são cinco modelos, você faz isso aqui em todos. Aí depois o que vai determinar como vai ficar o direito, é o que eu vou fazer agora no avesso. Legal. Tá? Então eu vou começar aqui. Na lateral, o pessoal vai fazer tudo preguinha, eu falo que isso aqui chama preguinha macho, quem conhece de costura sabe, é uma preguinha pra cá ou tá pra cá, tá? E o que eu vou fazer? Eu tenho que costurar essa preguinha até o final ali, ó. Com esse mesmo gráfico, com esse mesmo ponto nos nossos quadradinhos, eu consigo vários modelos de almofada. Cinco, cinco modelos. Cinco modelos. Uma almofada, a bolsa, né? Na verdade, o avesso vai mudar, né? O avesso vai mudar aqui. Por exemplo, aquele da florzinha, em vez de eu fechar a preguinha assim, eu viro ela pra um outro lado, entendeu? Mas tudo a base é esse gráfico e a base de fazer quatro florzinhas de ponto fofoca, que é aquela que eu acabei de fazer. Então, são variações, com o mesmo gráfico você consegue efeitos totalmente diferentes, entendeu? Então, é muito legal esse gráfico por isso, porque o jeito de riscar, você pega bem o jeito, é só riscar todos, são todos iguais e depois no avesso você consegue mudar. Eu fiz os pontos grandes aqui por causa do tempo, mas em casa faz o pontinho bem miudinho, bem bonitinho, tá bom? Então, eu vou costurar aqui. Aqui. E agora aqui, nesse miolinho aqui, Tati, tá vendo aqui que ficou o miolinho aqui? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse é o direito, ó. Nós mostramos aqui o que nós fizemos, esqueci de te mostrar. Eu tô achando lindo, gente, aqui, o avesso. Esse é o direito. Não, esse é o direito. O avesso é aquele que nós trabalhamos, tá vendo? Então, por exemplo, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, se eu puxar ele, ele vira uma florzinha daquela. Então, que é o outro efeito que eu falei pra você, né? Entendi. Mas no caso desse de hoje, vamos continuar a nossa aula pra formar, pra fazer esse efeito aqui. Vamos mostrar, Tati, aqui? Colinha a bolsa. Ó, pra fazer esse efeito afundadinho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou costurar pra mostrar como faz esse efeito afundadinho. Vem cá. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, Tati, esse que eu fiz em todas essas preguinhas aqui, olha. Tá vendo aqui? Eu vou fazer em todas as preguinhas aqui também, ó. Tá? Só vou colocar o alfinete pro pessoal saber. Todas essas preguinhas aqui, eu vou ter que costurar do jeito que eu costurei aquele lá, Tá? Ó, tá vendo que elas já estão até no lugarzinho, ó? Tudo isso tem que costurar. Só juntar e costurar. Isso. E nessa daqui, o que que eu vou fazer? Nessas quatro, esses quatro biquinhos que tem aqui, eu vou unir eles todos aqui, ó. Ó, vou unir esse com esse. Aqui. Aí já posso passar pra esse aqui, ó. Esse aqui, inclusive, já tá até costurado lá, né? Ó. Ó, pra eu ganhar tempo, Eu dou dois nozinhos aqui, ó. Tem que pegar esse aqui também. Eu tô indo pro outro, você tá vendo que eu vim desse pra esse, né? Então aqui eu tenho que pegar todos esses biquinhos aqui, ó. Vou pegar esse com esse. Só que eu tomo cuidado pra não repuxar aquele ali. Ó. E agora eu vou pegar esse aqui, ó. Eu tenho a opção de fechar todas as preguinhas primeiro, Tati, ou fechar todos esses biquinhos, entendeu? O importante é que você vai ver, olha que eu terminar aqui, você vai conseguir entender o que eu tô falando. E naquele quadradinho, as quatro, né, florzinhas, a gente vai prender os biquinhos. Isso, os biquinhos, ó. Tá vendo? Ó, nós fechamos a florzinha, né? Eu, na verdade, eu abria do meio, né? E abaixei todos esses biquinhos, né? Olha. E agora aqui eu venho no final aqui e arremato aqui, ó. Tá vendo? Olha. Então, deu pro pessoal entender? Vamos aqui, Serginho, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu abri, tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Abri e fiz um quadradinho. Tá vendo aqui um losangozinho? Sim. E aí eu venho aqui e quando eu fecho a preguinha, automaticamente ele já une. Então, todos eles têm que ficar assim, ó, deitadinho e costuradinho aqui, ó. Legal. Tá? Então, isso aqui determinou o quê? Agora eu vou virar do outro lado pro pessoal ver, né, Tati? Olha. Olha. Afundou. Tá vendo aqui, ó? Fez a medalhinha. Eu falo que parece uma medalhinha afundinha. Perfeito. Dá pra ver direitinho, ó, nossa. E esse ele tá ainda levantadinho? Isso. Esse tá levantadinho que é o outro efeito que eu falei pra você que ele dá também. E esse afundadinho. Afundadinho. Legal. Então, você vai ver como é fácil montar a bolsa, Tati. É uma bolsa bem diferente. Vamos mostrar ela como que é? E a gente já passa pra fazer aqui, ó. Ela é muito chique, sabe por quê? Porque você pode usar ela como um eco bag, bem aberta. Olha. Você abre aqui. Posso usar no supermercado? Posso usar pra guardar minhas coisas de artesanato? E ela resiste porque ela tem um forro aqui dentro e tal, né? Então, olha. Então, isso aqui, o pessoal de artesanato adora pra ir pra aula, né? Muito? Porque fica tudo organizado, né? Isso, ó. Então, aqui a gente tem um eco bag. Coloquei minhas florzinhas aqui. Eu trouxe pra você fazer em dois minutinhos. Você faz uma florzinha dessa de bordado. Se eu não quero florzinha nenhuma, olha, fica muito chique desse lado também. Fica bonita também, né? Mas aí você tá com pouca coisa na bolsa. Aí o que você faz? Você muda a cara dela, olha. Você amarra aqui. Não precisa nem amarrar tanto, que nem eu amarrei esse. Esse eu vou amarrar assim, pra o pessoal ver, olha. Perfeito? Ou então eu gosto dela mais assim, ó. Só um pouquinho, ó. Ela fica um pouquinho menor. Isso. Aí ela fica menor. Tá vendo, ó? Então eu tenho vários modelos. Olha, se eu quero uma bolsa tipo mais social, eu fecho tudo, ó. Como ela fica. Linda. Né? E aberta fica mais esporte. Isso, mais esporte. Então vamos voltar aqui pro pessoal entender como que foi feita essa bolsa. Eu quero ver como é que você fez isso, Valéria. É, é muito fácil. Porque o primeiro tudo bem, a gente vai ter a nossa... Isso, é, isso aí. No geral, Valéria. É 80 centímetros por 1,20. Mas assim, com sobrinha, depois o gráfico é um pouco menos que isso, né? Então 80 por 1,20 é o tecido que você tem que cortar, comprar. Vou fazer todo o meu captonê. Isso, vai ficar assim tipo uma almofada comprida, né? Ficou um retângulo, né? Agora tem um truque pra montar a bolsa. Isso. Ixi, agora nós vamos ter que desmontar a bolsa. Não tem problema. Vamos colocar aqui. Eu enchi de toalha bordada aqui dentro pra ela ficar bem cheia, bem bonita. Mas é legal porque a gente mostra. Gente, a bolsa é grande. Olha o que tá saindo dentro da bolsa. É isso aqui pra praia também é bom, né, Tati? Olha, e vem. Você sabe o que foi, Tati? Na verdade, eu queria ter trazido mais. Vocês me desculpam, mas eu não tive tempo mesmo pra fazer mais uma. Foi assim, porque foi coisa nova, novidade, Tati. Eu vou ter que mostrar isso. Gente, olha o que tava dentro da bolsa. Tati, não faz isso comigo. Porque é grande, gente. Dá pra levar isso pro mercado. É tudo bordado. Olha aqui, minha amiga. Vou fazer a bolsa dela. E mulher sempre carrega bastante coisa na bolsa. Verdade, né? Pra hidroginástica, né? Então, Tati, olha aqui. Pra você ter uma ideia. Olha a parte quadrada que a gente fez. Tá aí, Tuto. Ó. Tá aqui, ó. Aquela parte, ó. Furado, ó. Ó. Então, o meu retângulo você dobrou. Isso, tá aqui. E aqui eu fiz, ó. Uma parte da bolsa, ó. Fiz uma parte da bolsa separada, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui. Vou voltar ela aqui dentro, você tá vendo? Ó, que ela entra dentro da outra. Então, por isso que não força o Capitone. E como é que você juntou? Isso, agora eu vou te mostrar. Você viu que legal? Ó. Você vai ver que é muito interessante. Ó, eu trouxe uma revista de Capitone nova pra você, de presente. Pra você e pra sua tia. Obrigada, Valé. Tem novidade aí, viu? Então, tá aqui, ó. Presidente. Esse é o direito, né? Pode dizer, conta que tá prontinho. E esse é lindo também, né? Você vê? Você vê? Uma pedrinha, uma miçanguinha. Pode fazer ela inteirinha, assim, né? Inteirinha. Aí você usa esse lado como direito. O meu avesso vai ser pra direito. Isso, isso. Muito legal esse grafo. Só que aí tem que esclarecer aquela canetinha que sai com água pra não ficar aparecendo. Tá. Então, eu acabei de fazer. Então, no caso, esse é meu avesso. Aí eu já trouxe aqui, Tati. Esse, um forro. Então, eu vou colocar um forro aqui. Vou tapar ele. Que é o mesmo tamanho. Isso, é o mesmo tamanho. Isso. Mesmo tamanho. Faz primeiro o capitonê, depois já vai pra cima. Quando você prende aí, Valéria, eu vou pedir. Nossa, querido Wilson, vem cá, ajuda eu aqui, Wilson. Porque a bolsa tava cheia de coisa, ó lá. E eu que não vou derrubar essas toalhas branquinhas da Valéria no chão. Guarda lá pra gente, Wilson. Então, Tati, depois... Mas eu fiquei impressionada, viu, Valéria? Eu tô brincando, gente, mas olha quanta coisa cabe na bolsa. Adorei. Então, eu coloco, eu vou costurar todo o meu forro em volta. Faz primeiro o capitonê e vê que tamanho que fica. Porque não corta antes, não, tá? Tá. Porque às vezes um puxa mais o ponto, outro puxa menos. Pode dar uma diferença. Então, tá aqui. Já colocamos o nosso forro. Então, eu costuro toda a volta. Aí, o que eu vou fazer, Tati? Aquele do lado, onde corre o fiozinho... Ó, eu vou vir aqui e vou costurar aqui. Ó, costura aqui. Costura aqui, né? Ó. Olha aquela largura desse, Valéria. Esse daqui tem cinco centímetros. Cinco centímetros. Isso. Aí, o que eu vou fazer? Tá costurado, né? Faz de conta que já tá costurado aqui, né? Aí, eu vou virar ele pra cá, olha. Aqui. E vou fazer um passante aqui, olha. Tá vendo? Ó. É onde vai correr o tecidinho. Olha. Eu viro pra cá, né? Ó. E vou fazer o meu passante. Eu vou passar a costura aqui, ó. Aqui. Ó. Tá vendo? Eu trouxe uma linha mais colorida, só pro pessoal ver onde que passa a costura, tá? Ó. Isso na máquina, tá? Eu vou unir o meu lado. Isso. Vai ser... Direito. Isso. Com o forro. Com o meu tecido do forro. Isso. E essa faixinha pra gente fazer essa dobrinha e fazer. Essa faixinha eu vou fazer dos dois lados, que é onde vai correr o laço que a gente fechou. Tá. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, dos dois lados. Aqui. Então, eu vou até tirar esse aqui que a gente fez aqui, Tati. O pessoal já sabe que tem que estar com ele pronto. Então, a gente vai imaginar que ele já tá com o passante pronto aqui do lado, né? Que o que importa é agora. Então, lá você viu que eu mostrei a bolsa? A bolsa aí, simplesmente a bolsa é isso, ó. Você só vai dobrar. Isso aqui é a bolsa. Porque o meu passante vai tá nessas laterais. Seu passante vai tá nas laterais. Tá. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz aqui uma bolsa. Tá? Ela tem 45 por 43. Mas, eu deixei uma boa margem aqui. Então, fora aquele meu forro. Isso. Eu vou pegar um outro. Isso aqui é a bolsa. Aquilo lá, na verdade, é só a capa dela mesmo. Você viu que ela é vazada, né? Então, isso aqui você vai fazer o saquinho de acordo com o tamanho que você tá fazendo aqui. Legal. Tá? Então, eu fiz aqui. E você viu que eu dei uma margenzinha de costura aqui dentro, ó? Por quê? Se você fez, o seu ficou um pouquinho menor, o que que acontece? Você mede aqui na coisa. Se precisou, você põe pra dentro. Legal. Melhor sobrar do que faltar, né? Sim. É, eu sempre faço maior. Então, o que que eu fiz, ó? Tá aqui, recapitulando, né? Ó, o nosso tecido do jeitinho que nós fizemos. Coloca pra mim a bolsa aqui, Tati. Isso. Coloca a bolsa aqui dentro, né? E vou costurar aqui, olha. Eu dobro um pouquinho pra dentro aqui, ó. E vou costurar em volta daquele saquinho que já tá pronto. Legal. E essa pontinha com a costura, você vira? Você vira ela pra dentro e já rebate ela aqui que ela já some, né? Você já faz uma coisa só ao mesmo tempo. E aí eu passo minha costura de ponta a ponta. Faço a costura de ponta a ponta e vai fazer uma alça com 65 centímetros, com 12 de largura. Que eu trouxe aqui, olha. Põe uma entretela dentro, né? Costura pelo avesso, vira pro direito, né? Que costureira sabe virar pro direito, né? Ela vai dar uma alça mais ou menos dessa largura assim. Aqui. Ok. Né? E nessa hora que eu tô costurando a bolsa, Tati, eu já posso vir aqui e encaixar minha alça. Já aproveita a costura de ponta a ponta. Já costuro com a alça aqui dentro. Quando chegar na alça, passa a costura reta primeiro só pra montar a bolsa. Tá. Depois, vem aqui e faz aquele cirzidinho pra ficar bem resistente, porque você viu que ela aguenta peso, tá? Aguenta. Né? Então é isso. Gente, ali aquele monte de toalhinhas bordadas. Isso. Nossa, tá ligado. Toalhinha de cor, toalhinha de rosto. Tá, então aqui, coloquei a bolsa aqui, né? Vou colocar outra alça aqui. Tá aqui. E passamos a costura. E passa a costura. E vou fazer isso dos dois lados, né, Tati? Ó, do lado de cá, a mesma coisa aqui, ó. Perfeito. Tá? Então vamos pegar outra aqui, tá pronta? Pra o pessoal só mostrar de novo, né? Que nós acabamos de falar. Mostra pra gente a lateral, Valéria? Exatamente que a gente tem essa opção de apertar. Isso, olha aqui, Serginho. Mostra aqui pra gente, olha. Aquele passantezinho que eu mostrei, né? Olha, eu passei a costura aqui, né? Legal. Passei aqui e depois o que eu fiz? Eu fiz uma tira, pode ser com fita, passei aqui dentro. Então olha pra você ver. Aquela parte da bolsa que nós fizemos o trabalho do Capitonê, é isso aqui, né? Ela fica livre, independente. E dentro fica a bolsa, olha. Muito legal. E aqui, olha, a alça que eu mostrei, né, Tati? Acho que deu pro pessoal entender, né? Na verdade, é assim, é um retângulo que você dobrou e colocou um saquinho já pronto lá dentro, né? Muito legal, Valéria, adorei. Se eu mostrar a florzinha, Tati, nós temos um minutinho. Você vê como é fácil mostrar aqui, olha, pra você ver. Você vai levar o suco. Valéria, eu tô aqui ainda, eu tô impressionada como cabe coisa nessa bolsa. Gente, eu adorei a bolsa, dá pra pôr tudo. Pra finalizar, então, a florzinha que você colocou. Aqui, Sertinho, é muito fácil. Um minuto a gente faz. Olha, são seis biquinhos desse aqui, chama guipir, uma renda que chama guipir, né? Então eu vou pegar seis biquinhos. Olha, dois, quatro, seis, aqui, ó. Dois, quatro, seis, vou passar uma costura, ele vai ficar assim, Tati, olha. Peguei seis, né, costurei. Tá. Aí ele ficou isso aqui, né? Não ficou? Aí o que eu fiz? Passei uma costura. Isso, ó. Passei uma costura aqui na pontinha, ó. Só vou puxar que nem um fuchico, ó. Ficou lindo. Tá pronta. E aí o miolinho, Sérginho? O miolinho é um chatãozinho, uma florzinha, o que você tiver pra colocar no meio. E você viu que essa mesma florzinha eu fiz as toalhas, fica muito bonita, né? Arrasou. Valéria, muito obrigada novamente pela sua presença. Adorei a dica, tenho certeza que o Brasil inteiro também. Que o gráfico que eu fiz na pochila tem os cinco modelos que dá pra fazer, tá bom? Fica a dica pra você, Valéria. Muito obrigada. Parabéns, viu? Adorei pra você. Porque nós corremos um pouquinho, mas o pessoal no vídeo depois tem umas duas vezes pra entender. Gente, e os contatos da Valéria tá no vídeo. Então se você quiser tirar dúvidas, esclarecer, trocar bate-papo aí, né? Pegar a orientação. A gente promete que vem com mais tempo. Bom demais e faz mais coisa boa, né, Valéria? Obrigada. Obrigada.